Eles arrastavam multidões por onde passavam. Desde muito pequenos, a partir de 1989, Sandy e Junior marcaram a infância e adolescência de muitos brasileiros, fazendo história no cenário musical. A dupla é recordista em vendas de discos no Brasil. São mais de 20 milhões de cópias vendidas, com as mais variadas canções. Não ter o ruído do seu sorriso, não ter essa hora tão... Mas no ano de 2007, a dupla decidiu encerrar as apresentações e seguir carreira solo. A notícia pegou muita gente de surpresa. No entanto, neste ano, eles comemoram 30 anos desde o início da carreira e decidiram presentear os fãs com uma turnê de comemoração chamada Nossa História. Notícia boa para a Dayana e a Jéssica, que gostam bastante das músicas da dupla e agora planejam ir juntas a um dos shows, que iniciam no mês de julho. A Day conta que acompanhava os dois desde quando era criança e que virou fã pela influência de uma irmã. Ela diz que está feliz em finalmente poder conhecer os ídolos de perto. Para mim é uma nostalgia, assim, sabe? Tipo, eu assisti o programa deles no Altas Horas e eu fiquei emocionada porque várias pessoas ali eram fãs também, sabe? Então é como se fosse uma coisa muito coletiva. As pessoas gostarem. É como se fosse um... tipo um ícone brasileiro, sabe? A Jéssica também gosta de Sandy Júnior e diz que vale a pena ir em um show. Elas e outros amigos vão até Porto Alegre para acompanhar de perto as canções que marcaram a carreira da dupla. Jéssica diz que fica feliz com a ideia de viver mais uma experiência entre amigos. Eu gostava das músicas. Cheguei a assistir o programa, mas como eu era muito pequena, muito criança, eu não lembro de muita coisa. Então, para mim, é mais oportunidade de ir viajar com os meus amigos. Já faz tempo que a gente não viaja juntos e também porque é uma oportunidade única, sabe? Tem tantas bandas que se desmancham e não fazem uma turnê para comemorar, sei lá, o aniversário e eles estão fazendo essa turnê. As canções que a dupla produziu ficaram marcadas na memória de muitas pessoas. Até hoje, muita gente grava covers das músicas mais famosas de Sandy Júnior. E tem artista aqui de Tubarão que também resolveu fazer uma homenagem para a dupla. É o caso do grupo Plano B. O mesmo sendo de um outro estilo, o Pagode, eles fizeram uma versão bem diferente para alguns dos sucessos de Sandy Júnior. O vídeo do cover foi postado no YouTube e hoje já conta com quase 2 mil visualizações. O videoclipe foi gravado no Morro da Antena, no bairro Congonhas, com uma bela vista para a Cidade Azul. Os rapazes contam que a ideia surgiu depois de Sandy Júnior terem anunciado a turnê, pois sabiam que isso resgataria uma memória dos fãs da dupla. Nesse meio tempo, surgiu Sandy Júnior com a volta. E aí eu pensei, eu acho que como eles estão em alta, a repercussão deles está muito alta, vamos fazer um cover, vamos criar um arranjo, vamos fazer um clipe legal e de primeiro trabalho da banda vamos fazer essa música do Sandy Júnior. Todo mundo acolheu legal, rolou legal e acredito que o público está curtindo bastante esse trabalho que a gente fez, que a gente fez com bastante dedicação. Para eles, a resposta do público foi muito positiva. Tanto fãs da dupla como fãs do grupo de pagode gostaram muito do cover. E a ideia deles é continuar regravando trabalhos nesse estilo. A gente trouxe e a aceitação foi muito bacana. Eu acho que tem tudo para crescer cada vez mais. A ideia é estar sempre postando, acho que isso é interessante para um grupo musical. Eu acho que é trazer novidades aqui para a nossa região, porque fazer o diferente, sair da moda aqui, trazer um pouco de novidades para a região. O plano B está querendo fazer isso para expandir o mercado. Noturno é sempre igual, as folhas caem no quintal, só não cai o meu amor, pois não tem jeito não, é imortal.